E aí, futuros gordo, beleza? Eu sou Beto Tapetos e esse é mais um Dicas Rápidas para emagrecer que deixa de ser gordo. A dica que eu tenho para dar hoje é simples, porém muito eficaz, que é o que? Nadar. Mas não é nadar como você nadaria na piscina e tudo mais, é nadar na praia. Bom, saiba que praticar o nado no mar por conta das ondas, por conta do esforço maior que você vai estar fazendo por ter a correnteza, é possível que você queime cerca de 300 calorias em 30 minutos dessa atividade, o que torna fazer isso mais interessante aqui no mar do que na piscina. Essa é a dica que eu tinha para dar hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clique no gostei, clique aqui embaixo no deixa de ser gordo e acompanhe os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o processo de emagrecimento de já eliminei mais de 50 quilos. Quer saber um pouco do que eu faço da minha rotina, me acompanhando nas redes sociais? Quer participar do meu grupo de WhatsApp? É só ir lá no facebook.com.br, curtir a página e me mandar uma mensagem com o seu número e DVD e assim que for possível eu te adiciono no grupo. Então é isso galera, estar na região do litoral, ao invés de nadar numa piscina, nadir na praia, o que vai garantir que você queime muito mais calorias. Bom, é isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço!